Oi amiga! Mano, eu tô pronta! Mas tu não vai demorar não, né? Tô te esperando bem aqui na porta, viu? E aí, meu mano, vai dar certo, meu amigo, mais tarde? Vai dar certo. É igual a frente daquela nega lá que tu é afim. Eu vim dizer que dá aqui de ti também, ó. É, mas parceiro, te liga, mano. Eu vou lá, eu vou lá. É igual ela tá de saída. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Amiga, eu tô nem sabia. Amiga, tu acredita? Amiga, aquele boi lá, amiga? Tá vindo pra cá, meu Deus. O que que eu faço? O negócio tá bom de ligar, ele chegou. E aí, gatinha? Sou a vó na mesa. Fantasma! E aí, o que que essa princesa faz aqui sozinha? Estou esperando minhas amigas que estão vindo em você. Ah, vai dar um rolezinho, né? Vamos no cinema. Tem que ter cuidado por aí, pois esse mundo é perigoso. A briga? Ah, já vou. Já vai? Êêêê, só uma perguntinha. Essa gatinha tá aí grávida, é? Hã? Tu, tu tá grávida? Ah, tô. É o quê? Homem ou mulher? Ainda não sei, não. Ainda não sabe? Vamos fazer o oizão. Tchau! Bem-vigas, tchau. Tem água, falei, esqueceu a bolsa. Tchau, pai. Nossa, quase que eu estrago tudo perdendo perto do boy. Mas que vergonha. Ei, princesa, ei, princesa. Tu esqueceu a bolsa, pô. Tu é doido, hein, parceiro? Acho melhor tu bater em outra ação. Acho que teu filho é morto já, pai. Tu é doido, hein? Tchau, tchau.